Salve galera, eu sou o Thiago falando um vídeo de Mega Man X Merrick galera Isso mesmo, vocês ouviram Mega Man X Merrick Ah, deixa pra lá, mas tá bom Isso é o original mesmo, e eu tô jogando no celular Não há dados, então vamos voltar Se liga galera Ok Yaga, não precisa se falar né, eu já sei de tudo Saudade desse jogo galera, quando eu jogava Eu nunca jogo isso no Playstation 2 Mano Quem nunca jogou isso daqui É, derruba Corre, corre, corre Corre, corre, corre Sim galera, o que vocês tem que, agora aqui Eu tenho que correr Corre, 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 corre Galera, continuando Rodando e lento Tenho que usar Rodando e lento Não sei o que foi aquilo, mas tá bom Caralho, minha mãe ama Você vai querer sair? Depois que eu tô fazendo uma gameplay Você vai querer pra me deixar pra você Eu vou querer assim Eu vou morrer Só que nada Ai Jesus, ai Jesus Mano, impossível pra mim Triângulo Triângulo ele atira Quadrado ele atira Bola ele não faz nada Ele pula Acho que eu vou usar triângulo Ah tá É só no quadrado Um triângulo ele não funciona Galera Mas isso não pode Antes de eu ficar tirando toda hora Eu vou descobrir como não fazer nada direito Antes que ele acabe com isso daqui Eu vou começar a dirigir muito rápido Pra eu não perder o X Ai Jesus, ai Jesus Foi desgrossa Tá dormindo, tá dormindo, tá dormindo, tá dormindo Eu tô apressado hoje O X tá apressado hoje O X tá apressado É legal O X tá apressado, tá dormindo O X tá apressado É legal Até eles É legal Web � E aí 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 E aqui tem que correr Mas é legal jogar em tenho mobile mobile sei lá que e aí E aí E aí E é E aí eu me troco alguma vida, pelo amor de Deus, e eu me explico o que eu vou dizer. Olha, eu já to ter ego. Tá, agora que eu já sei como eu fracasso e como eu jogo, eu vou ter que fazer o possível para não morrer dessa vez. E eu sei como fazer isso. Sabe como? Vocês vão ver. Eu acho. Tá bom, olha, gente, gente, entendeu? Tá bom? Carregue sua ex-busters. Aqui eu só vou matar esse chefe. Economiza. Olha só, como derrotar o cara mais fácil do mundo. Você economiza e... Pronto. Assim você não perde dano aqui. Mas aqui... Aqui já é o contrário. Aqui tu tem que derrotar de vez. Eu sou um menino X. Eu sou muito bom, eu acho. Caraca! Mano, aqui da minha tela deu um estalo arrepiante. Eu acabo com esse bicho aqui de uma vez, olha só. É assim que se passa dele, gente. É, mas ele dobra pra ti pra trás. É, dois, quatro, três, não é justo, né? É justo? Esquece. Já, já passa... É isso aí... ... ... 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. ... Olha ela tá girando rápido porque ela já tá quase que eu morri. Vai, minha. Atira, atira, atira. Vai, 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 vai. Pronto. E agora é só eu me mandar. No Mega Man X, daquele lá, daquele clássico, dá pra ver aqui os negócios. Mas nesse daqui, no Merrick Hunter, não dá. Tá, ok, então. Ah, então você vai até lá, eu até devo. Só tô... Nossa, tem a loja que fica aqui. Chiro, você vai cair pelo chão. Sim, eu tenho aqui em modo aleatório. Porque só assim, você vende. E por isso, eu perdi uma vida. Olha que bacana. Só que não. Tomara que eu já esteja perto do final. Nossa, mano, o jogo tá muito longe. Também é um negócio que pesa muito, mano. Esse jogo aqui tem quase 1 giga. Mentira, tem 400 gigas. Por isso que pega tanto. Corre, 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 corre. Mal, tá aparecendo até aquelas explosões. Se vocês não entenderam, então deixa o like. Deixa pra lá. Nossa, mano, já desperdicei metade do tempo no celular da minha mãe. Ai. Sai daqui. Sai, 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 sai daqui. Sai daqui. Aqui é GTA, mano. Aqui é GTA, entendeu? Sai, sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Oi. Eita. Ei, pariu. Pois é, né, Thiago? Você é um retardado. Calma. Mano, acho que eu vou colocar no meio do Power Rup. O joguinho do Power Rup. Porque não dá. Não dá, não. Vai, vou dublar como aqui. Trini, te... Deixa eu provar. Vamos nessa. E vi que andam sus voos... Não vou mais dublar, não. Eu acho que é o plano do Sigma. Cara, eu tô despediçando. Não sabe daquilo que eu tô aqui. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. E ela não vai acabar com o meu frio doce. Eu acabo por isso na rapaziada. Porque eu não sei o que não vai acabar com o meu frio doce. Não, 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 não. Não, 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 não. Sério? Agora eu vou ter que ficar pulando pra cima. Mas foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal e até mais. Eu vou fazer uma segunda parte desse vídeo. Então, tchau.